Quarta-feira em que podemos cultuar o nosso Deus e sermos instruídos por ele na sua palavra. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês talvez estejam passando um momento na vida de vocês onde vocês se sentem desanimados. Certamente todos nós aqui em algum momento das nossas vidas já se sentiu desanimado. E talvez você cristão, nós aqui cristãos que cremos no Senhor Jesus, somos povo do Senhor, também como cristãos passamos por desânimos. Nos sentimos muitas vezes desanimados, desencorajados, tímidos, entenda aqui timidez como aquela vida não vibrante. Essa palavra é para você hoje. Mas talvez você que esteja se sentindo animado pense, posso ir embora? Não. Certamente se você não tem passado por desânimo agora, louvado seja Deus por isso, é provável que em algum momento o desânimo bata. Porque neste mundo caído, muitas vezes passamos por tempo de desânimo, então é para você também. Para já ficar bem instruído para os momentos de desânimo. E para isso, então, irmãos, eu convido todos vocês para abrirem as escrituras no livro, na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, e eu farei a leitura. Hebreus, capítulo 12, apenas versos 1, 2 e 3. Peço que todos acompanhem com muita atenção. Estou ouvindo algumas páginas ainda. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o nome do Senhor pela Tua palavra, Pai. O texto lido, Deus, é palavra do Senhor inerrante, infalível, suficiente para as nossas vidas, Pai. Mas precisamos para que ela faça efeito no nosso coração da ação do Teu Espírito, Pai. Ó, Santo Espírito de Deus, aja nos nossos corações. Comunique a mensagem do Senhor de maneira cristalina, Pai. E que creiamos nessas verdades, sejamos alimentados, fortalecidos e glorifiquemos o Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma das provas clássicas que nós vemos nas Olimpíadas, uma prova conhecidíssima, é a maratona. Maratona é uma corrida de longa distância, com percurso de 42 quilômetros. E desde que se compreende Olimpíada como Olimpíada, nós vemos a maratona fazendo parte. É uma prova marcante, clássica, das Olimpíadas. É interessante, irmãos, pensarmos que os maratonistas, eles seguem conselhos, dicas, instruções à risca para que consigam cumprir a sua prova com sucesso. O maratonista, ele não chega para uma prova de qualquer maneira. Por exemplo, numa maratona, todos os maratonistas usam roupas leves. Na verdade, já viu as roupas deles? Roupas especiais, que inclusive nem contém muito, absorve muita água, muito suor para não ficar pesado. Eles têm tênis confortáveis e especiais. O tênis não pode ser usado naquela hora, ele já é amaciado, ele já conhece o seu tênis para não dar calo no meio da corrida. A refeição que ele faz antes da prova é leve. Ele não come uma feijoada para participar de uma prova de maratona, senão ele não consegue concluir. Ele vai ter insucesso na sua prova. Ele se hidrata bem antes e durante a prova de maratona. Ele dosa o ritmo, ele não dá um sprint no começo, senão nos primeiros 200 metros ele cai. E não consegue continuar. Não é assim que funciona. Ele tem todas as instruções e assim ele encaminha. Tudo isso, irmãos, é importante para que não haja exaustão antes do término da prova, para que ele consiga concluir com sucesso. É interessante, irmãos, porque esse texto que nós lemos, esse texto de Hebreus 12, de 1 a 3, nele há conselhos para cristãos do primeiro século e para nós hoje, para não perdermos a força, as nossas forças, o nosso vigor na caminhada cristã. Há conselhos preciosos para que nós completemos a nossa carreira, a nossa caminhada cristã com sucesso e cheguemos até o fim com sucesso. É por isso, irmãos, que diante desse texto, desses conselhos, nós meditaremos no seguinte tema hoje. Vencendo o desânimo na vida cristã. Repito. Vencendo o desânimo na vida cristã. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, que nós não temos certeza e não sabemos de fato, não podemos bater o martelo sobre quem escreveu este livro, esse autor, ele escreve um dos principais objetivos dele, ao escrever essa carta, conhecida como carta geral, é incentivar a fidelidade a Cristo e a nova aliança, mostrando Cristo como o novo, o último e o superior sumo sacerdote. É uma carta belíssima, irmãos, preciosíssima, para a igreja atual também. É uma carta maravilhosa que nos traz instruções e ela é conhecida, inclusive, como palavra de exortação. Traz exortações preciosas para nós, como cristãos, hoje. Quando olhamos essa carta, nós podemos dividir ela em duas partes principais. E a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, versículo 18, nós podemos resumir como tema, esse trecho, essa primeira parte da carta, como mostrando a superioridade de Cristo. Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Arão. Ele é o grande sumo sacerdote, irmãos. E é isso que essa primeira parte da carta, até o capítulo 10, versículo 18, vai mostrar para nós. A partir do verso 19 do capítulo 10 até o capítulo 12, versículo 29, há uma grande exortação para que os crentes daquele tempo perseverassem na fé em Cristo, somente em Cristo. É um encorajamento, irmãos, para que esses crentes sigam em frente e serve também de encorajamento para nós hoje. Imagine só os cristãos naquele tempo, sofriam grande perseguição. Os cristãos eram cruamente perseguidos, irmãos, neste primeiro século. Não só no primeiro século. Nós vemos depois, na história da igreja, vários momentos da história da igreja, os cristãos sendo perseguidos. Mas, nesse momento, havia grande perseguição. E eles sentiam, muitas vezes, sentiam-se desanimados na caminhada. Perseguição não é fácil, não, irmãos. Tem muitos que desistem com a pressão da perseguição, lutas, às vezes, rejeição da família, coisas do tipo. E esses crentes, eles também, muitas vezes, se sentiam desanimados, chegavam à exaustão, ficavam fracos, sentiam-se fracos diante da situação. Se nós pararmos para pensar no primeiro século, a partir da década de 30, depois de Cristo, nós vemos os judeus como os primeiros perseguidores da igreja. Logo depois, além dos judeus, nós vemos o imperador Cláudio, que começou também a instaurar uma perseguição por parte do Império Romano. Ele governou do ano 41 até o ano 54. E, no ano 54, assume o cruel Nero, que perseguiu cruelmente a igreja, até o ano 68. E, mais para frente, vieram outros também. Mas, eu cito essas perseguições do ano 30 ao ano 68, porque essa carta foi escrita, no máximo, até o ano 70. Porque ainda havia o templo. E essa carta faz muita referência ao templo, aos judeus, então, ela foi escrita nesse tempo. Então, independente do momento, e ela foi escrita, provavelmente, de 40 até 70, dentro desses limites, houve perseguição aos cristãos. Então, meus irmãos, neste texto que nós lemos, capítulo 12, versos 1, 2 e 3, há uma grande exortação, para que eles não desanimem na caminhada. Uma grande exortação com conselhos preciosos para que eles não desanimem. Por isso, o nosso tema, vencendo o desânimo na vida cristã. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós vemos, o primeiro conselho, para eles não desanimarem na vida cristã, na caminhada, o autor diz para eles olharem para as testemunhas. Olhem para as testemunhas, é o que o autor diz. Leiam, por favor, para mim, o versículo 1, até a palavra testemunhas. 1, 2, 3, podem ler. Portanto, também nós, Cristo, que tem os apoiados, dão o grande número de testemunhas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o autor desta carta aos hebreus, ele começa dizendo o seguinte, Portanto, aqui nós temos já o início dessa perícope, dessa parte, desse trecho, desta carta, ele fazendo uma conexão, há uma conjunção que liga o que ele vai dizer agora a tudo aquilo que ele vem dizendo na carta. Depois de falar que Cristo é superior, depois de, inclusive, no capítulo 11, mostrar os heróis da fé, irmãos, como grande exemplo para nós, ele diz, portanto, diante disso tudo que vocês estão vendo, diante da obra de Cristo, diante dele como sumo sacerdote, que veio de uma vez por todas, a partir disso, então, façam isso que eu vou dizer. Aí ele diz, também nós, ele se incluindo, ele se refere aos crentes, e se inclui como crente, ele diz, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas. Ele está dizendo o seguinte, nós, crentes, aqui no primeiro século, passando por perseguição, muitas vezes desanimando, nós temos grande nuvem de testemunhas. É como se ele estivesse dizendo, rodeia-nos uma grande multidão de pessoas que viveram pela fé, de homens e mulheres que viveram pela fé. É interessante que o autor vai usar nessa parte uma analogia com uma corrida, uma maratona, uma prova esportiva. E, naquele tempo, elas eram conhecidas, eles todos conheciam, por isso ele usa essa figura. E ele usando, quando ele usa essa palavra rodear, é como se ele estivesse imaginando um estádio, um estádio onde aqueles competidores eram vistos por uma grande multidão. Então, imagine só o que ele está dizendo aqui, irmãos, que há uma grande nuvem, uma multidão de testemunhas que nos assistem. Mas entendam aqui o assistir não como espectadores que estão torcendo e vibrando e que nós podemos, inclusive, orar para que eles torçam por nós e nos ajudem. Não é isso. Quando fala sobre esses espectadores, é como se eles fossem espectadores que influenciam e incentivam aqueles competidores para que eles ganhem força, energia para continuarem a prova. Então, o que ele está querendo dizer para nós, para esses crentes e para nós, é o seguinte, olhe para as testemunhas. Essas testemunhas, ele está se referindo aos grandes homens do Antigo Testamento, aos grandes heróis da fé, como nós vemos no capítulo 11. Eles são instrumentos de Deus para nos encorajar. Quando olhamos para as suas histórias, para aquilo que foi registrado como palavra de Deus, aquilo que eles viveram, isso deve nos encorajar. É isso que ele está dizendo. Olhem para Abel. Ele cita no capítulo 11 Abel. Olhem para Enoque. Olhem para Noé. Olhem para Abraão. Olhem para Isaac. Olhem para Jacó, José, Moisés. Os profetas, os juízes, os atos por Deus, os reis piedosos de Israel. Olhem para os homens e mulheres. Lá da antiga aliança, do Antigo Testamento, que creram em Deus e foram sustentados por Deus. Meus irmãos, esses homens e mulheres do Antigo Testamento também viveram duras penas por crerem no Senhor Deus, por serem fiéis ao Senhor, foram perseguidos. Então, o que ele está dizendo é olhem para como Deus foi fiel com eles. É interessante porque, sim, é a história desses homens. Deus resolveu, irmãos, registrar em palavras o que ele queria que nós soubéssemos. É interessante porque, quando olhamos para as Escrituras, a maior parte das Escrituras é composta por narrativa histórica. Foi o jeito que Deus escolheu. A gente sabe que o homem gosta de narrativas, ele gosta porque Deus é o seu Criador e Deus resolveu colocar narrativas. E essas histórias não estão aqui por um acaso. Essas histórias não estão aqui para nos divertir, nos distrair. Elas estão para nos encorajar, para mostrar quem é Deus. Porque, apesar de usar estes homens, a Escritura, antes de tudo, aponta e mostra quem é Deus. Nós temos que olhar para a história desses homens e ver Deus agindo na vida destes homens. Nós temos que olhar para a história destes homens e ver Deus como o fiel que os sustentou, que os guardou, que gerou fé nos seus corações, é Deus, irmãos. Essas testemunhas apontam para Deus. Cada historinha destes homens e mulheres aponta para uma grande história, a história da redenção, que o próprio Deus foi quem estabeleceu. Foi o próprio Deus quem criou, quem é o dono da história. Uma história que fala, acima de tudo, acerca da redenção em Cristo Jesus. E é olhando para isso, para estes homens, para as Escrituras como um todo, que devemos ser encorajados e saber que o nosso Deus é fiel. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas. É o Deus que sempre sustentou e continuará sustentando o seu povo. É interessante que, se voltarmos aí a uma página, no capítulo 11, verso 4, olha o que diz o texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A história desses irmãos ainda fala conosco, porque é a história de Deus. não serve só para os cristãos do primeiro século, serve para nós hoje, aqui, no Guará, em Brasília, no Brasil, no século XXI, e para todos, em todas as épocas. É palavra de Deus para nós, irmãos. Louvado seja Deus, porque é através da sua palavra que ele anima o seu povo. E nós somos mais privilegiados porque temos o cânon fechado. Estes homens, talvez, ainda não tivessem completo, o cânon completo, não tinham, obviamente. nós temos, meus irmãos, nós temos não só esses profetas, juízes, reis, homens e mulheres do Antigo Testamento, nós temos os apóstolos, os grandes homens e mulheres de Deus da Nova Aliança, no Novo Testamento, histórias como o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra a igreja avançando para também nos encorajar, em meio à perseguição, crescendo e sendo fiéis ao Senhor Jesus. Meus irmãos, isso deve ser motivo de encorajamento para nós. nós precisamos olhar para a Escritura, irmãos, e sermos encorajados. Precisamos olhar para as Escrituras e ver Deus nas Escrituras. Precisamos meditar, labutar, estudar as Escrituras com diligência e ver a grande obra que Deus fez através do seu filho Jesus. E ver como ele é fiel, como ele vai sustentando o seu povo, como ele vai guardando, como ele vai protegendo, como ele vai aperfeiçoando o seu povo. E nisso nós devemos ser encorajados, certamente, meus irmãos, se meditarmos diariamente, e este é o conselho do autor aos hebreus, seremos encorajados, fortalecidos na palavra do Senhor. Sabe qual é o grande problema da igreja cristã nos nossos dias? É que muitos daqueles que se dizem cristãos só ouvem a Bíblia quando vêm a igreja. O pior é que ainda há igrejas que nem na igreja, quando a pessoa vai, ela ouve a Bíblia. Às vezes o pastor chega, ele chega com a Bíblia na mão, mantém a Bíblia fechada e começa a contar histórias no púlpito para animar pessoas. Não só individualmente, mas coletivamente, as pessoas estão deixando de ouvir a palavra do Senhor. Por isso que nós vemos cristãos desfalecendo, irmãos. Cristãos desanimados. Cristãos doentes na sua alma. Cristãos que não têm ânimo para viver com pujança à fé cristã. Cristãos que se assemelham aos não cristãos nas suas práticas, nas suas conversas, na sua maneira de viver. Não conseguem viver de maneira que agrada o Senhor de fato, porque não meditam na palavra do Senhor, não levam a sério as escrituras. Ai, irmãos, precisamos mudar esse quadro. Precisamos olhar para nós mesmos, individualmente, como igreja presbiteriana do Guaradois e pensar como nós temos vivido a nossa vida. Será que temos olhado para essa grande nuvem de testemunho? Será que o meu desânimo, a minha apatia espiritual não tem a ver com o fato de eu não meditar nas escrituras? De eu não ter apreço pela palavra do Senhor e meditar nela dia e noite? todos os dias da minha vida? Não me alimentar deste alimento poderoso e espiritual? Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Que o Senhor nos ajude. E nós podemos, inclusive, olhar para a história. Homens que meditaram seriamente e viveram, segundo esse livro, a palavra do Senhor, olhando para essas outras testemunhas e se tornaram também para nós testemunhas. Nós podemos olhar para os pais da igreja. nos primeiros séculos da igreja, século II, III, século IV, olhar para o Agostinho de Hipona, para como Deus o converteu e como ele foi usado por Deus para defender com veemência a fé cristã. Olhar para os pré-reformadores que lutaram contra a perseguição do romanismo, foram martirizados, mas se Deus não os tivesse usado, foi fiel para que a sua igreja avançasse. Olhar para os reformadores, Martinho Lutero, homem de fé, que olhando para essas testemunhas se tornou testemunha para nós de um homem que luta pela verdade do Senhor e pode fazer diferença no seu tempo. Para um João Calvino, para um John Knox, para um George Whitefield, para um Charles Spurgeon, para um John Stott, são todas testemunhas. Mas não só esses homens, meus irmãos, que já passaram por essa terra, por essa vida aqui, mas podemos olhar para irmãos crentes, caminhar com irmãos crentes que nos inspiram e servem também de testemunha para que não desfaleçamos. Ah, meus irmãos, nos apeguemos às Escrituras e olhemos para homens e mulheres que vivem as Escrituras e que isso nos ajude a avançar e que isso nos anime, porque certamente nos anima. Tenho convicção disso, certamente nos anima. Então pensemos sobre como temos olhado para as testemunhas que nos cercam, que Deus tem nos dado, principalmente nas Escrituras. E fazendo assim, seremos animados, venceremos o desânimo. Mas um segundo conselho que o texto nos traz é que além de olhar para as testemunhas, nós devemos abandonar o pecado. Devemos abandonar o pecado. Leiam novamente o verso 1 todo, agora desta vez. 1, 2, 3, podem ler. Colocando também nós, visto que temos a considerar-nos, tão grande mundo que despedimos, e mesmo o coração de todos os mesmos, e de um pecado, que não é a minha vida, você tem que ler. Amém. Meus irmãos, nós devemos sim olhar para essas testemunhas e ser encorajados. Encorajados, inclusive, a viver uma vida santa, piedosa, na presença do Senhor. O autor aos hebreus diz na sua carta que os seus leitores, os cristãos, a quem ele está escrevendo, deveriam se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente os assediava. Essa palavra desembaraçar traz a ideia de remover. Remover. Removam todo o peso. E é interessante porque a ideia de peso unindo a um maratonista, a uma corrida, que é a analogia que o autor está fazendo, é como se ele estivesse dizendo não dá para correr uma prova acima do peso. Tem que fazer uma dieta rigorosa. Você já viu um corredor de maratona gordinho? Difícil, não é? Você vê os caras são magros, magros. O percentual de gordura deles, eu imagino, lá embaixo, irmãos. Porque eles têm que ter resistência. Se eles estiverem acima do peso, dificulta a corrida, a maratona. Então, eles deveriam se desembaraçar, remover todo o peso, inclui aqui roupas pesadas. Maratona não corria de armadura, de capacete. Não, ele tinha que correr leve. Tire todo o peso. E aqui ele meio que faz uma ligação do peso com o pecado. Dizendo, e do pecado que tenazmente nos assedia. É como se ele usasse a analogia e mostrasse o que representa o peso nesta analogia. Meus irmãos, o pecado é um grande peso na nossa caminhada. O pecado é um dos maiores instrumentos de desânimo na nossa vida. Tenho certeza disso. O pecado acaba com nossas forças. O pecado nos suga. O pecado é um peso. É como um peso para o maratonista. O pecado não nos deixa avançar. O pecado nos trava, irmãos. É isso que o pecado faz. Eu não sei se vocês lembram, na Olimpíada de 2004, cito muito Olimpíadas, porque são os jogos mais conhecidos, mais aguardados, então todos conhecem. Olimpíadas de 2004, em Atenas, onde nós tínhamos grande expectativa também de ganhar medalha de ouro. Vanderlei Cordeiro, de Lima, correndo em primeiro lugar, faltava pouco tempo para chegar, na linha de chegada, correndo bem, concentrado. Um padre escocês invade a pista e o agarra. Quem lembra disso? Vocês lembram? Segura ele, se embola com ele, e ele não consegue avançar, ele não consegue se desembarassar, ele não consegue remover aquele homem dele. E aí ajudam ele, conseguem tirar esse homem, desembarassar esse homem dele, e ele segue a prova, mas ele usou muita força ali para tentar se desvencilhar do homem, ele perde a concentração, ele ganha a medalha de prata. É o que o pecado faz conosco. O pecado é como esse homem, agarrado em nós, nós tentando avançar na caminhada cristã, na corrida, na maratona da vida cristã, mas ficamos travados, não conseguimos. Se não nos desvencilharmos dele, é possível nem completarmos, nem passarmos na linha de chegada. Irmãos, nós temos que olhar para isso com temor e tremor. Nós temos que olhar para isso com seriedade. Você já parou para pensar que você que está aqui hoje, o fato de você ser membro dessa igreja, frequentar essa igreja, isso não garante a sua salvação. Certa vez, num seminário, havia um seminarista brilhante, e aí ele começou o seu ministério pastoral e o ministério bombando, algo maravilhoso acontecendo. E aí os professores, numa reunião da congregação, do seminário, reunidos, eles começaram a comentar do ministério. E um falava para o outro, você viu o ministério do fulano? Está avançando, Deus tem o abençoado. E um professor, já mais velho, com suas cãs caladinhas. E aí perguntaram para ele, você não se anima com isso? Ele falou, meus irmãos, o importante não é como começamos, mas como terminamos. Tem muita gente que até começa a empolgar. Tem muita gente que começa uma prova de maratona num sprint, como se estivesse numa prova de 100 metros. Não adianta começar bem, meus irmãos. Temos que terminar bem. E para terminar bem, na caminhada, devemos nos concentrar, ter disciplina e nos desvencilhar do pecado. Meus irmãos, a igreja atual parece que não tem levado o pecado a sério. Quantos crentes, irmãos, vêm à igreja com a cara mais lavada, mas vivem como se Deus não existisse. Vivem em fornicação com suas namoradas, com seus parceiros. Vivem presos, amarrados à pornografia. Quantos são mentirosos, quantos são caluniadores, quantos são fofoqueiros e vivem presos na fofoca. Meus irmãos, são tantos os pecados e parece que tanto faz como tanto fez. A gente vai vivendo a vida e às vezes não sabe o porquê estamos desanimados, não temos ânimo para viver as coisas do Senhor, para buscar o Senhor. Reveja, olhe para o seu coração, talvez seja o pecado que esteja te amarrando, que esteja te prendendo, tirando o ânimo da sua vida. Nós devemos, inclusive, irmãos, estar atentos, obviamente, que tratar o nosso coração. O pecado deve ser algo nojento para nós, o pecado deve ser algo asqueroso para nós, mas também não podemos facilitar. Temos que prestar atenção. Se há filmes que nós assistimos que trazem possibilidade grande de pecarmos, que abramos mão. Séries, sei lá, sensuais, que nos fazem ter desejos, que abramos mão, irmãos. Nós somos o povo do Senhor e queremos servir o Senhor. se o teu computador te faz pecar, tire-o do seu quarto, bota na sala da sua casa, evite. Se o seu celular te faz pecar, meus irmãos, não entre com ele para dentro do quarto, do banheiro. Não. Evita essas coisas. Leve a sério o pecado. Se o Facebook, Instagram, te faz invejar o próximo, te faz cobiçar a mulher do próximo, arranque essas coisas. É melhor entrar no reino dos céus sem uma mão do que com as duas ir para o fogo do inferno. Temos que levar o pecado a sério. Se ambientes impróprios, irmãos, são frequentados por você, isso te leva ao pecado, deixe de ir lá. Se companhias, pessoas te ajudam, te inclinam ao pecado, se afaste mesmo. Temos que levar o pecado a sério, irmãos. O pecado é tão sério, tão sério que fará com que pessoas que não se arrependerem e creram em Cristo queimem no inferno para toda a eternidade. E a parada para pensar na seriedade do pecado, pecado é transgressão contra o Criador, contra o Deus de toda a terra. Aqueles que vivem no pecado, por mais que estejam na igreja, mas estejam ocultando pecado, pode ser que não sejam do Senhor. Porque aquele que vive pecando não é do Senhor. João disse isso para nós. Esses não completarão a carreira. Podem ser que aparentam estar na caminhada, mas não completarão, irmãos. Nós temos que levar a sério. Pecado tem minado o ânimo de muitos. Como Davi diz no Salmo 32, o seu pecado, por causa do seu pecado, ele sentia dor nos seus ossos. Ele não conseguia avançar. Ele estava sofrendo no íntimo, na sua alma, por causa do pecado. No Salmo 51, verso 12, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Por causa do pecado de Davi, no Salmo 51, ele está confessando, ele clama ao Senhor, restitui-me a alegria da salvação, porque ele não tinha mais alegria na salvação do Senhor. Ele não tinha mais um espírito voluntário, um espírito cego, um espírito de alguém que queria fazer as coisas que glorificassem ao Senhor. Ele já não tinha mais esse espírito por causa do seu pecado. Olhe para o seu coração, irmão, minha irmã, talvez o seu desânimo tenha a ver com o pecado. E se tiver, abandone, se desvencile, se desembarasse do pecado que mina a energia do cristão. Pensemos sobre isso, irmãos. Mas, para não me delongar muito, em último lugar, além de olhar para as testemunhas, além de recebermos o conselho de que temos que abandonar o pecado para não desanimar na vida cristã, olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo. Leiam, por favor, versículo 2, 1, 2, 3, podem ler. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Aqui nós chegamos no auge do nosso pequeno texto. Que maravilha, irmãos. É o que o autor instrui esses crentes e nos instrui a fazer para não desanimarmos. Ele diz que os olhos dos crentes devem permanecer fitos, fixos em Jesus Cristo. Nós devemos olhar para Jesus, irmãos. Esse é o ponto central, inclusive, de toda a escritura. É olharmos para a pessoa e obra de Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o autor da fé porque ele foi quem tornou a fé possível. Se ele não viesse, não havia conteúdo para crermos. Ele é o objeto da nossa fé. É por isso que devemos, nas escrituras, compreender quem é Jesus e o que ele fez. Porque é nisso que nós cremos. É na boa mensagem de que sim, éramos pecadores, de que merecíamos a condenação, mas que em Cristo nós temos salvação. De que ele, sendo o filho de Deus, veio a esse mundo, ele encarnou e ele levou sobre si os nossos pecados. Essa é a mensagem do evangelho. E é nisso que eu devo crer. Tem muita gente que diz que crê, mas não conhece essa mensagem. Se não crê nessa mensagem, não crê no evangelho. E sem crer no evangelho, não há salvação. Por isso, ele é o autor da fé, mas ele também é o consumador, ele é aquele que aperfeiçoa a nossa fé, ele é aquele que nos molda, ele é aquele que nos chamou e nos capacitará e aperfeiçoará até o último dia. Ele é o princípio, o meio e o fim, irmãos. E na sua obra, aquilo que cremos foi consumado, porque sim, ele morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte, irmãos. Ele foi assunto aos céus. Ele está à destra de Deus e o texto diz isso para nós, que ele sim passou pela ignomínia, o texto diz para nós que pela alegria que estava proposta, ou seja, pela exaltação, pela ressurreição, pela vida com o Senhor e a salvação, inclusive, dos crentes que estavam propostas, porque esse era o propósito dele, em vir à cruz, ele encara a cruz, ele suporta os escármos, ele suporta ter se limitado à natureza humana, ele suporta ter apanhado no rosto, ele suporta ter sido cuspido, ele suporta ter ido à cruz, à morte mais vergonhosa. E é esse o significado de ignomínia, algo que traz vergonha. Ela era tão vergonhosa que os judeus, os romanos, não podiam, os cidadãos romanos não podiam ser crucificados, porque era vergonhoso demais. No império, os cidadãos romanos não eram crucificados, mas ele é levado à cruz. Ele cumpre o que foi dito lá em Deuteronômio 21, 23, que aquele que fosse pendurado no madeiro seria chamado, chamado, considerado maldito. E ele se tornou maldição por mim, por você que crê nele. Se você crê nele, é por você que ele se tornou maldito na cruz do Calvário. Ele sendo perfeito, ele sendo justo, ele se fez injusto e sofreu a ira de Deus por nós, irmãos, por nós. E o Senhor Jesus, ele se torna tanto o objeto da nossa fé como o maior de todos os exemplos, acima de todos os heróis da fé, inclusive cada herói da fé apontava para ele, ele é o grande exemplo. E nós devemos, como ele, olhar para a alegria que nos está proposta, porque sim, ele foi humilhado, mas está à destra de Deus. Destra é o lugar de honra, é o lugar de autoridade, ele está à destra de Deus, ele já reina e ele mostrará isso de uma vez por todos e todos os que creram nele reinarão juntamente com ele. Louvado seja Deus, meus irmãos, é olhando para isso que não podemos desanimar, é olhando para essa verdade, o que Cristo fez por nós e a grande salvação que já temos garantido é que devemos caminhar firmes olhando para ele sem desviar o nosso olhar e é fixos, irmãos, fixos nele e certamente teremos ânimo na caminhada cristã. Tem uma família querida aqui da igreja que eu fui visitar certa vez e um filho um dos filhos dessa pessoa ele estava me contando que às vezes ele pedia para o seu filho fazer alguma coisa alguma tarefa para ele ajudá-lo em alguma coisa falava filho vai pegar tal coisa lá no quarto e o filho ia e ele precisando e o filho não chegava e ele dava um jeito acabava até ficando meio bravo e ia atrás do filho quando chegava olhava no quarto o menino estava brincando porque no meio do caminho por ser criança ele se distraía vinha um dinossaurozinho ele esquecia do grande objetivo que o pai dele deu para ele a tarefa se perdia irmãos isso é coisa de criança mas às vezes nós somos como crianças na fé ao invés de olhar para Cristo ao invés de manter os olhos nele nós nos distraímos com as coisas deste mundo com as coisas terrenas nós nos distraímos e tiramos o óleo os olhos de Cristo e nos perdemos às vezes olhando até para nós mesmos confiando nas nossas forças no nosso dinheiro no nosso salário nos nossos estudos na sua família que é muito bem instruída no seu seguro de vida no seu plano de saúde tantas coisas que nós perdemos o foco colocamos na esperança nenhuma dessas coisas que eu citei é errado mas elas não podem tirar o lugar de Deus ele é a nossa esperança ele é a nossa confiança é nele que colocamos a nossa fé irmãos verso 3 considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não nos fatigueis desmaiando em vossa alma considerem pensem sobre Cristo tenham Cristo em mente olhem para ele e sabe o que vai acontecer? vocês não perderão as forças no meio do caminho se começar a perder volte os olhos para Cristo e continue firme porque o que você não dá conta de cumprir a salvação que você não dá conta de alcançar ele alcançou para você olhe para ele firmemente seja animado sabendo que nele você já é mais que vencedor você já tem vitória se alegre inclusive nas perseguições nas lutas que vocês passarem porque vitória nós já temos e habitaremos com o Senhor para todos sempre o maravilhoso de estar com o Senhor meus irmãos não vai ser o fato de que não vamos para o inferno isso vai ser bom também mas o mais precioso vai ser que estaremos na presença dele livres do pecado enxergaremos e o veremos como ele nos vê louvado seja Deus eu anelo esse dia e nós temos que anelar e quando anelamos esse dia nós somos animados e não perdemos o ânimo na caminhada concluo dizendo sabe como venceremos o desânimo na caminhada na vida cristã olhando para as testemunhas inclusive nas escrituras se apeguem às escrituras leiam as escrituras segundo lugar abandonando o pecado lutem contra o pecado levem o pecado a sério busquem vida santa irmãos e por fim olhando para Cristo não tirando os olhos de Cristo confiando somente em Cristo e certamente caminharemos animados fortalecidos no Senhor que o Senhor nosso Deus nos ajude Deus nos abençoe irmãos reverendo vamos vamos cantar que ele és a verdade pelo menos a primeira parte e intelectual